Música Bom, eu gostaria de dizer um pouquinho o que eu sou, como é que eu fui ser militar, porque que eu fui ser militar. Eu sou de uma família de 12 irmãos, em que meu pai formou os 12. E com muitos sacrifícios, nunca teve uma casa, ele era juiz de direito, no interior, e trabalhou muito para nos colocar em condições de estudar no rio. Está indo lá no interior do Maranhão para estudar no rio. Eu nasci em Colina, no Maranhão, nas cabeceiras do rio Itapicuru, que era um rio que dava navegação até São Luís, e hoje está todo encalhado, porque já tiraram as margens do rio, fizeram o rio, está muito raso, não pode fazer mais nada. E meu pai foi um homem da lei, e um juiz desses que foi juiz mesmo, ele trabalhou corretamente em tudo, e se indispôs com os interventores, com dois interventores do Maranhão, mas manteve o ponto de vista dele, os interventores chegaram a ir lá, nesse lugar que é longe, apesar de você andava um dia e meio de trem para chegar a Caxias, e Caxias subia o rio, eram mais ou menos uns três ou quatro dias de lanche, para falar, e subia do rio. Bem, então, quando eu saí para estudar, vim para São Luís, eu me trouxe lá com os estudantes, fiz um clube de voleibol, de basquetebol, e escrevia lá, de vez em quando fazia um ano, escrevia qualquer coisa, e me tornei assim, dentro da minha comunidade, dos meus companheiros, me tornei uma pessoa que fazia coisas, fazia diferente. Quando eu vim para o rio, meu pai não queria que eu fosse ser militar de maneira nenhuma, ele era civilista mesmo, não gostava de... Os militares até são justos, meu filho, porque esses dois interventores tinham poder na mão, era a ditadura do Getúlio, era o Martim de Almeida, Antônio Martim de Almeida, e Serô da Mota. Serô da Mota mais calmo, mas o Martim de Almeida, o afirido dele era bala na agulha, era o sujeito que estava sempre pronto lá. Até chicoteava, mandava chicotear os adversários lá na Praça Pública de São Luís. Um homem muito violento. E foi lá para, não sei se ele foi intimidar meu pai, ou se ele foi conhecer meu pai, podia ter chamado meu pai, o que era mais fácil, ele foi, mais longe, foi lá conhecer. Então meu pai conversou com ele, tornaram-se amigos depois de reconhecer, porque era todo o que se dizia de meu pai, era uma mentira, era uma inverdade. E aí, quando ele resolveu, ele disse, olha, você vai ver, eu ia ser de qualquer maneira, ia ser militar. Então ele fez uma carta no dia 31 de março de 1939. Eu li essa carta. É, você já viu a carta? É uma beleza. A carta é uma lindez, ele disse assim, Rui, é escadete, amanhã, mais tarde, pontinho general. Agora, deves dobrar os teus esforços, estudar muito, deves obediência aos teus superiores e lealdade aos teus companheiros. Ser um patriota verdadeiro e não te esqueças que a força somente deve ser empregada a serviço do direito. O povo desarmado merece o respeito das forças armadas. É este povo que deve inspirá-las nos momentos graves e decisivos. Nos momentos de loucura coletiva devem ser prudentes, não atentando contra a vida dos teus concidadãos. O soldado não pode ser covarde nem fanfarrão. A honra é para ele um imperativo e deve ser bem compreendida. O soldado não conspira contra as instituições pelas quais jurou fidelidade. O soldado não pode ser um delator, a não ser que isso implique salvação da pátria. Espionar os companheiros visando interesses próprios é infâmia. E o soldado deve ser digno. Aí estão os meus pontos de vista. Deus te abençoe e tal e tal. Eu recebi a carta, fiquei... Ah, meu Deus, meu papai, eu ainda muito jovem, de 19 anos, o que que meu pai está querendo com isso me dizer? Aí dormi no dia seguinte, que eu me dei ao travesseiro, dormi e botei a pátria em Nanquim e fiz um quadro dessa quarta, que ela está guardada com a mão dele ainda aí no metal. Tem uma firma aí que faz isso, que eu mandei fazer. Então, eu fui o camarada que fui guiado por essa carta, o doutor Alonso, fui guiado por essa carta. Pensei, quando eu fui para a guerra, eu fui por... Não podia estar ajustado com o regime. O regime era ditadura. Agora que o Getúlio fosse um homem que... Fosse um brasileiro que poucos homens gostavam tanto do Brasil quanto ele. Ele adorava o Brasil e sempre foi vendo o tema nacional, sempre procurando fazer as coisas mais longe, vendo mais longe. Mas era ditador. Quando foi... Quando houve a guerra, ele nomeou o inimigo dele para a segunda zona aérea, que era a zona mais importante, que era o Eduardo Gomes, que era outro sujeito também, Caturro, entendeu? E era menos, talvez, menos inteligente do que ele e com outra visão, era uma visão de quartel, uma visão de soldado. E ele entregou, mas entregou porque ele não queria que os americanos que sempre se apostavam das coisas e por onde eles iam, eles iam fazendo as suas... Os seus erros, erros que eram jovens, não tinham... Ensinavam ele, olha, vai se quiser ter dado um povo brasileiro, não é igual ao povo francês, não é igual ao teu, não é igual ao povo latexano e tal. E o velho... Então, eu fui para... Ele botou o brigadeiro lá, o brigadeiro Eduardo Gomes. Ele foi candidato a presidente... Ele foi candidato duas vezes, uma vez contra o Duto, outra vez contra ele. Perdeu a zero. Ele não tinha apoio nenhum, quer dizer, o apoio que ele tinha era da Fábio, que conhecia, eram os 18 fortes. Ele foi um homem bravíssimo, fisicamente e moralmente, ele foi uma pessoa... Ele hoje, ele nem piloto era, mas foi um homem que hoje é o patrono da... da aeronáutica brasileira, da Força Aérea Brasileira, da aeronáutica do Sandro Dumont. Ele é da Força Aérea Brasileira. Um homem... digno da gente até votar nele. Eu votei duas vezes nele e digo sempre que na segunda vez eu votei errado, porque eu devia já votar no Getúlio. Eu podia ter votado no Getúlio. Mas bem, aí... Quando chegamos aqui, quando a FEB chegou aqui, chegou cheia de democracia nas veias, né? E logo em 29 de outubro, tirou no golpe, o primeiro golpe que eu vi. saí. Mas nesse golpe, eu quase fui preso. Porque quando eu fui me apresentar à base, a base estava com oficiais diferentes, a base tomando conta da base. Era o tenente, o tenente. Eu, irreverente, e cheguei e... Ô, major, como é que tem esses caras aí? Quem são eles aí? Não, você sabe. Vocês são suspeitos. Aquilo me chocou. Pois se eu então fui defender minha pátria, foi para a guerra, aquilo me ofendeu profundamente. Eu suspeito de quê? Não, porque vocês são amigos do Nero. Aí podia ser o brigadeiro Nero. Foi o nosso comandante, era um amigo nosso. Eu digo, para ficar tomando conta aqui da gente. Você quer ver com uma coisa engraçada? Eu... Aí tomei o revólver dos três. Está vendo? Pega o seu revólver, pega o seu revólver, e os dois que não eram, e para fora da base. Você não tem nada que vir aqui. Essa base é nossa. Nós estamos aqui para manter a nossa base. Senhor Intenente. Aí começaram a marcar, vai o sujeito que vai na vida militar, fazendo umas coisas dessas, fica sendo marcado. porque se ficou contra. Bom, e por aí foi. E o Brasil foi dando golpe, e a UDN querendo ganhar e perdendo. Quando chegou o Getúlio, fez o... a eleição dele, ganhou, comprou, mudou, ele gostava muito de aviação. Fez a força, foi ele que fez o decreto da Crianda, a Força Aérea Independente. no dia 21 de janeiro de 1940. E... comprou, quando ele foi, como... votado pelo povo, levado pelo povo ao poder, ele comprou 72 jatos ingleses, novos, saindo da fábrica, ainda fabricando. Era subsônico, mas era a introdução do jato aqui no Brasil. Então, eu fiz parte, eu já era major nesse tempo. Lá fui eu para a Inglaterra, eu e mais nove companheiros, mas... eu e mais oito companheiros, fizemos o que tínhamos que fazer lá. Dez horas de voo, aprendemos a voar, vimos encaixotar os aviões, mandaram para cá. Aqui nós encaixotamos os aviões, eles mandaram o inglês para fazer o primeiro voo de teste. Fizemos isso tudo. Em menos de um ano, nós colocamos, fizemos um desfile de 7 de setembro com o jato aqui. E... o jato foi depois, depois quando o Getúlio caiu, ele caiu com aquele problema do Rubem Vaz, que tem o túnel aí, aquele meu colega. Ele era uma turma embaixo de mim, mas era um rapaz calmo, tranquilo. E, naturalmente, ele estava e vivia ao lado do brigadeiro, que era da diretoria de rotas. Tinha muitos majores. E ele, não o brigadeiro, mas os rapazes novos, fizeram a diretoria de rotas. E hoje, a aviação podia até nem precisar de nada. Devia fazer tudo dela. E tem tudo para fazer dela. E terminou o Lacerda complicando, atacando o Getúlio, atacando o Getúlio. Morreu Vaz. Morreu Vaz. Tem uns incidentes comigo, que eu troquei também, tomei atitude desse negócio. E... o pessoal, então, eu fiquei um sujeito chato. Era um cara chato lá. Na tua... ou em qualquer coisa, eles ficam chateados. E mudei, não mudei nada. Eu estou... do jeito que eu fui, eu fui até hoje, do mesmo jeito. E assim, veio a... a queda do Getúlio. Na queda do Getúlio, eles fizeram aqueles... do Carlos Luiz, com o Fiusa de Castro, para ser o ministro da guerra, tirar o lote. E eu... estava fazendo Estado Maior. E o Castelo Branco era o dono da escola, era o diretor da escola. Então, eu dizia prontamente, olha, vocês querem dar o golpe? se quiserem dar o golpe, deem direito, porque, desta vez, vai haver um lado, um lado azul, vermelho, um lado A e o lado B. E eu estou no lado do brigador, do general Lott. e para lá, eu gozo, foi. E eu... eu terminei, e não dando o golpe, eu fui comandar o grupo de caça lá em Santa Cruz, no Rigor, me mandaram lá para Santa Cruz, e eu fui lá. E é... é uma história muito longa, cheia de detalhes, mas não há detalhes. Quando veio depois, o... o... o comandante nosso, um dia chegou e ele disse, olha aqui, chamou os veteranos, nós veteranos, democratas, ele chamou e disse, olha, lá na cidade está um caos, ninguém manda, e ninguém. Quem está mandando são os majores da diretoria de rotas, do Brigadeiro Eduardo. Nem disse que era o Brigadeiro Eduardo, que eram os majores que mandavam. Aí eu ouvi, então, se vier aqui o substituto, nós entregamos a chave, eu vou entregar a chave da base. Eu achei aquilo desigual. E era um colega meu, ele era, meu comandante, era o segundo em comando na Itália, um homem equilibrado, e tranquilo, corajoso. aí ele disse para mim, aí eu falei, mas o coronel, era coronel, fala o nome dele, Pamplona, você acha que está certo isso? já viu que ele, em 29 de outubro, esses, esses, golpistas, trouxeram gente de fora, aqui para a base, entendeu? e, não me conformo com isso, então, eu acho que eu devo consultar, eu não vou ficar com você, não vou dar a base do meu esquadrão, eu comandava o esquadrão, são 20 aviões, e tal, e estão, 260 homens, mais ou menos, aí ele disse, olha, eu vou ficar assim, dessa maneira, e tal, aí ele disse, se dispôr, de você não vai ficar aqui, você tem que, vou ali botar, não vou hoje para São Paulo, era 7 horas da noite, aí eu briguei com ele, eu digo, olha, então você deixou de ser meu comandante, não, meu comandante, entendeu? e vou dizer uma coisa, não diga mais essa palavra que você disse, que você pode se arrepender, ele sabia, eu era uma pessoa nova, eu era um jovem, de 30 e poucos anos, para 40, sei lá, e, tá bem, então, não há nada, e, e ele conversou, ele disse, mas, o Rui é maluco, aí os colegas estavam, não, ele não é maluco, não, nós estamos com ele, eu acho que, você não deve entregar a chave, a chave da base, só se o Getúlio renunciar, ah, eu tinha dito, só se o Getúlio renunciar, aí ele deixa de ser, porque, nós vamos pegar o comando da base, o comando do, 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 do Comar, o comando, o ministro da Aeronáutica, e o presidente, o presidente, é o presidente das Forças Armadas, que está na Constituição, com aquele, diz que disse, e ele, mas, o que é que eu vou fazer, então, você faz, reúne a base inteira, que você está falando conosco, aqui, poucos veteranos, e mais dois, que eram do Estado-Maior dele, mas não eram veteranos, e diz para a base toda, ele repetiu a história para a base, mas, não repetiu com, com vontade de repetir, não repetiu, se eu não entendi, disse, você tem três minutos para pensar, ele, poxa, três minutos para pensar, aí, quando, quando ele chegou, quando eu disse, bom, já pensaram, ora, se na base, alguém levantasse, para dizer que era contra, aquilo, era um, eu ia dizer, não pode, quer dizer, era um, dividir a base, aí, eu digo, coronel Pamplona, todos nós, somos leais, ao senhor. O senhor pode esclarecer, aqui na entrevista, qual a base, que o senhor está falando, só para... A base aérea de Santa Cruz, era a base aérea, e a melhor base, da força aérea, para mim, ainda, na minha opinião, é uma base de caça, é uma base de gente, que depende da Constituição, por, por, o início, por tradição, por vontade de defender, de defender as leis do governo, essa turma nova que está aí, eles são muito bons, esses, esses garotos que estão na aeronáutica, e no exército também, deve ter muito bons aí também, embora que se faça banquetes, para o Ustra, entendeu? Mas isso, não importa, foi o, é aquele negócio, o grupo se une, aí todo mundo vai, todo mundo vai, eu não vou nunca, não trouxe esse, bom, daí, a minha diferença, é onde eu, eu não cedo, tem coisa que eu não sei, esse corporativismo, não tem esse negócio de corporativismo comigo, ainda mais para um, fundado, um sujeito que foi um, um torturador, confesso, porque se ele não é confesso, porque nega, mas o Ustra, todo mundo conhece, mas precisa saber que o Ezzolo morreu, quando ele estava no Zoricoide de São Paulo, o Fiel morreu, quando estava também lá em São Paulo, e foi um sujeito muito mal, um cara muito mal, muito covarde, que eu considero, a pessoa que, que tortura os outros, depois de preso, é um desprezível, é um desprezível, nem quero olhar para a cara, do cara desse, ainda hoje, eu não gosto disso, um cara, eu vou dar banho, bom, aí o, 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 óbvio esse caso, a base segurou, e disse, só se o Getúlio anunciar, Getúlio anunciou com um tiro, e o Brigadeiro assumiu o Ministério, entendeu, e deram o golpe, parece que deu o golpe, mas não colou, o golpe, repara que não colou, porque, o, o, houve a eleição depois, houve a eleição, e lá o Juscelino, foi o Juscelino que ganhou, o Juscelino, não, foi o Juscelino não, foi o Juscelino, e aí, ficou a eleição, e eles só foram ganhar em eleição, eles são os dentes, e o Jacaré Acanga, Jacaré Acanga, foi no Juscelino, quando o Juscelino assumiu, em 56, no dia 31, de janeiro, em fevereiro, não me lembro, mas foi o sábado de carnaval, o Pedrinho era um garoto, de 5 ou 6 anos, seja, 7 anos, eu levei para uma festinha do clube de aeronáutica, e lá eu soube do, o Veloso sumiu com o avião, roubou um avião, e foi para o Brasil Central, o Veloso foi um sujeito de muito caráter, muito caráter, muita coragem, muita coragem, mas, o Pouco, a cabeça dele, não era uma cabeça democrática, porque ele queria forçar a situação do Brasil a se tornar uma ditadura, alguém tomar conta do Brasil, e ele foi pensando, ou foi combinando, eu acho que foi combinado, combinado, ele não foi sozinho, porque ele não era maluco, ele foi meu colega de turma, um sujeito de uma bondade enorme, uma pessoa afável, simpática, delicada, inteligente, entendeu? E aí, ele foi, aí me mandaram, para lá, eu saí de uma base de Santa Cruz, que era uma base guerreira, de caça, piloto de caça, a gente disse, o piloto de caça não é melhor não, mas é diferente, entendeu? Para chatear os outros piloto, aí, só de brincadeira, aí, eu fui ser a Operações do Conta, Comando de Transporte Aéreo, era o Correio Aéreo, uma das coisas mais lindas que esse brigadeiro fez, o brigadeiro Eduardo, foi abraçar o Brasil, antes do cara que eu fui conhecer bicicleta e jipe, já o avião já estava lá, mostrando a cara dele, para os índios e para os moradores de lá, uma coisa bonita, e eu tomei parte nisso, desde o tenente, capitão, andando, voando, e fazendo isso, mas bem, agora a senhora perguntou aí. Não, eu perguntei, se é Jacareacanga, se é Agarças, esses militares... Bem, então o Jacareacanga, o Jacareacanga aconteceu no sábado de carnaval. O ministro que tinha ido lá para o seco, lá para o lote, era o ministro seco, o brigadeiro seco. Então, a aeronáutica estava, e o lote ficou fazendo, mantendo, o tema dele era, voltando quadros, como é que se chama, administrativos, para ver o filho, com o chão. constitucionais, 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 constitucionais... Não, não é o que aconteceu. Bom, o lote disse, vamos manter o que foi feito. Foi feita a eleição no dia 3 de outubro, então vai ser feita. Quem vai ganhar a eleição foi o Juscelino e o João Goulart, então eles é que vão tomar posse. Esse foi o golpe do lote. Então, eu para não dizer que eu nunca dei um golpe, eu aderi ao golpe do lote, com medo, porque você sabe que o poder... Mas isso foi depois de Jacareacanga. Não, Jacareacanga, Jacareacanga foi... O motivo foi esse. Sei, mas o Jacareacanga aconteceu quando o Juscelino já estava no poder. Pois é, então quando o Juscelino assumiu, quando o Juscelino assumiu, no sábado, ele já assumiu no dia 31, de janeiro, num sábado de carnaval, o Veloso fez isso. E aí, foi uma... Chegou a ser uma comoção? Não. Ou foi uma coisa localizada? Eu fui chamado para o gabinete e o seco disse, olha, o Rui, ele estava com muito carinho. Rui, você vai lá para prender o Veloso, lá para o... Mas não é brincadeira. O Veloso é meu colega de turma, é um sentimento, meu amigo, ele está numa posição radical, para eu ir para lá para prender, ele não vai ser preso, ele vai reagir e eu também não quero ser preso por ele, entendeu? O senhor está me fazendo uma proposta, que eu acho horrível essa sua proposta. O senhor tem tanta gente aí no seu gabinete. Não, mas você... Não, se eu fosse tão bom, o senhor me tinha me convidado para o seu gabinete. Não vem com essa coisa de coisa... Se eu me chamava para trabalhar com o senhor, o senhor chamou a pessoa de gente aí. Todos esses rapazes aí voam, são bons, fazem isso, são bravos e tudo, e podem fazer isso. Não podiam mesmo, aí ele me botou e eu fui, passei 22 dias lá no Caximbo. Mas não era só no Caximbo, era de Aragasta, era de Culuene, era Xingu, Jacareacanga, todos os lugares que o Veloso ia, eu estava lá com ele. Houve um dia, ele mandou 19 pessoas para me prender, entendeu? Só tinha um que era militar, era um rapaz, era o sargento, além de cá, era um sargento, que era, até, saiu do exército, ele desertou, era um desertor, e os caboclos, que, por exemplo, vai lá, vai com o ina, tinham quatro inas, tinham de rifles, papo amarelo, tinham espingarda de carregar, e estavam dispostos. aí ele mandou, eu fiquei muito assustado com aquilo, peguei um avião e fui para lá, para o local do crime, eu digo, eu vou encontrar com ele agora, porque ele disse que ia lá às nove horas, eu fui à noite, eu fui quase anoitecendo, eu fui para um campo, que por sorte, por Nossa Senhora de Fátima, que é minha protetora, pô, pô, só essa vez, e tal, eu pôzei nesse campo, e fui me encontrar com esses homens, esses zenórios, e lá eu levei uns apitos, que tinham lá, não sei porque tinha apito de futebol lá, levei o corneteiro, para tocar, eu respeito muito o senhor, mas o senhor está fazendo uma injustiça comigo, de me mandar, mas eu vou, eu vou porque o Veloso está fazendo errado, aí eu peguei o avião, e fui para lá, e passei 22 dias lá, e o senhor prendeu o Veloso? Eu tenho, não, não foi, eu prendi, o Veloso foi preso, lá perto de Santarém, lá em Itaituba, um lugarijo lá, o colega dele, o meu colega de turco, morreu outro dia, o Paulo Vitor, o Paulo Vitor fugiu no avião, então, veja você como as coisas são, eu passei esse tempo todo lá, não deixei a imprensa chegar lá, ninguém entrou lá, porque o meu, o meu, o meu, o meu, regulamento era eu, era eu, eu digo, aqui, se você quiser ficar aqui, você fica, mas tudo que eu fizer, você faz, e tudo que eu mandar fazer, é porque eu faço, se você quiser, assim, você vai, diz que está com febre, volta, eu não quero, eu só quero aqui, o sujeito que esteja, sob minhas ordens, que eu faço, o seu cumpre, por aí, eu fiquei esses 22 dias, aí mandaram soldados, para mim, mandaram quatro barbeiros, daifeiro barbeiro, nunca deram um tiro, esses caras, aí deram soldados, barbeiros, aí eu tive que gastar tiro, e dar instrução para eles, é uma série de coisas, mas bem, no fim, houve um encontro com esses 19, nesse encontro, eu dei um, eu disse, olha, nós vamos fazer assim, vamos chegar na dele, e, você me disse, tinha um ser que tinha sido preso, então, eu amarrei com ele, no meu braço, e disse, você vai me dizer, quem é o, 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 o sargento, sargento, Coutinho, o sargento, como é? Coutinho, hein? Coutinho, tá, que é Coutinho, não é bom, você não sabe nada, foi bem, então, valeu, e o, o outro era, o, o sargento, Alicá, o sargento Alicá, que era o desentor, e o outro, era um negro Getúlio, um cara grande, que tinha até sete mortos, era a história dele, porque, para trabalhar, lá no Brasil Central, lá naquela selva, lá naquele meio, só o Veloso, era capaz de fazer isso, porque ele era um mateiro, de, da Cisbateiro, sem nunca ter, lá no mato, ele era um mateiro, tanto quanto aqueles irmãos vilagrosos, que adoravam ele, e eu também adorava, pois, e nós nunca brigamos, com ele, com esse menino, bom, aí fomos para lá, e, tem os quatro apitos, de, me referir, de juiz de futebol, lá, eu distribuí na base, para quatro sargentos, e o oficial, e coloquei o coleteiro amarrado aqui, porque nós descemos no rio, o rio não tinha margem, a margem era alagada, então nós descemos na noite, e fomos fazer, quer dizer, era uma, nunca eu tive isso lá em Itália, nunca, o rio é um perigo tão grande, como esse, porque eu estava, me trocando, com as pessoas, que nasceram ali, que estavam morando ali, e sabiam tudo dali, aí quando eu entrei, ele disse, o Manuel, ele chamou o Manuel, disse, o, o Major, ali, aquele ali, é o, é o Getúlio, aí eu, puxei a pistola, apontei assim, para a cabeça dele, botei assim, um meio metro, e atirei, pá, pá, aí, quando eu, o que estava combinado, quando atirasse, tocava, tatá, 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 avançava, ele não me mate, seu soldado, não me mate, eles se entregaram, aí eu prendi esse cara, mandei os 16, embora, digo para o Veloso, que isso é uma besteira, que ele está fazendo, está complicando o Brasil, está todo mundo parado, por causa disso, e eu não vou ficar com vocês presos, porque eu não tenho lugar para prender, então volto para lá, tomei os armamentos, e fiquei com ele, aí voltei com o Alecá, o Alecá voltou comigo, eu mandei para cá, nunca sou mais desse camarada, o Veloso, ele se rendeu, porque ele, 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 ele estava voltando, para, para Jacareacanga, e Jacareacanga, teve um episódio, já, ele não contou, porque, ninguém, ninguém, aderiu ao Veloso, só aderiu para ficar preso, mas aderir para ir lá, para defender o Veloso, ninguém, e os outros todos, ou que não tinham compromisso com o Veloso, e tinham compromisso com a Constituição, como eu, eles foram atender as ordens superiores, e foram prender. Então, um, um, um colega nosso, da Aeronáutica, encontrou, disseram, olha, tem um, 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 um rapaz aí, um, um lourinho, assim, 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 deve ser o Major Veloso, e foi lá e prendeu o Veloso, e foi, mas, eles mandaram o carburador do avião 2059, que era um avião DC-3, vocês viram que estava lá, e eles mandaram, o coisa para o Veloso fugir, já estava combinado o Veloso fugir, com o Paulo Guido, o Petit, e o Lameirão, que eram os oficiais, que tinham lá. E, eu fiquei também muito, um, chateado com isso, porque eu estava 22 dias ali, onde o ministro, o cara que mandou isso, dizia, olha, Rui, segue aí o Brigadeiro Aboim, com o Brigadeiro Délio, com o Brigadeiro Becker, e o, 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 o coronel Becker, o Major Becker, e o Major, e o Major. Como é que o senhor viu, então, ver, o, a questão do Araguaia, né, que teve um tratamento tão diferente, o senhor vê assim, com a espanta? essa Araguaia, eu, eu não tomei conhecimento da Araguaia, porque estava muito longe, eu estava aqui, e foi o, o, o grupo que reagiu a isso, foi o, eu acho que foi o João Amazonas, que, que foi para lá e levou, uma mocidade lá, e não tinha apoio nenhum, para, para fazer aquela, aquela, aquela reação, só foi boa para mostrar, que o povo brasileiro, tinha gente que não estava concordando, com o povo, mas ali no Araguaia, houve o diabo ali, no Araguaia, houve, não se fez prisioneiro, não, parece que, eles matavam todo mundo lá, mas, antes, torturavam o sujeito, faziam, e o senhor não tem muita informação, sobre esse, sobre esse texto, é isso que aconteceu, no, no Jacareacan, foi novo, Aragaça foi depois, Aragaça foi, foi em 59, 59, eu estava doente, eu estava, eu estava com a coluna, com a coluna muito ruim, até, não quiseram levar o, o sujeito, que foi o, o primeiro chefe, de inquérito, da revolução, o nome do general, se a senhora deve saber, eu não me lembro do nome dele. e o, e tanto, o Aragaça, quem foi o responsável? foi o Burnier, e o, e o, Arouz outra vez, o Veloso, o Veloso e o Burnier, foram todos anistiados, todos anistiados, todos anistiados, o Juscelino, anistiou o Jacareacan, imediatamente, e aí, eles fizeram outra, fizeram outra, fizeram outra, já, a primeira coisa, que aconteceu no Brasil, um sujeito, chegar no, com a revolta, no comandante, e tomar o avião, no comandante, mandar, pousar no campo e tal, combinado, era o, era a, Teixeira, não sei como era o nome do camarada, é um rapaz aí, é um idiota, completo, e ele, fez isso no, no grupo, ele tinha que levar um, 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 um constellation, para pousar no, você já viu que maluquice, para que que ele ia fazer com o constellation, e o comandante do constellation, topou, hoje tem um livro aí, da história, eu acho que você leu, eu dei para você também, então tem a história, aí está bem clara e tal, e, e aí, os golpes vieram se sucedendo, 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 eu achei, pela primeira vez, doutora, eu fui preso, politicamente, eu tinha preso, preso a ser por briga, preso por trocar, desaforo com o superior, preso por reclamar, entendeu, uma coisa que eu achava errada, não pode reclamar, militares tem que olhar a mão na pala, entendeu, mas eu reclamei, e teve minhas prisões, minhas prisões, mas, nenhuma política, a política foi no, no ato, em 64, eu fui, eu fiz um voo, para, eu queria, localizar a coluna do Morão, né, estava chovendo, uma barbaridade, então, eu resolvi, tinha um jatinho, aquele Paris, um jato de quatro lugares, era um jato, só para carregar, passageiro VIP, e eu tinha um, à minha disposição, para fazer Santa Cruz, quando ele me trazia, e voltava, aí eu peguei o avião, fui, o comandante do grupo de caças, o coronel Bertier, que era contra, ele era, a favor do golpe, mas eu, eu levei, um testemunho, para mostrar, que eu estava indo, num avião, que não dava tiro, nunca ninguém botou, uma metralhadora, nem um pistola, porque se botasse uma pistola, você abrisse a capota, não ia, a capota ia embora, então não tinha, nem para, atirar no cara, não tinha, mas dava para você ver, aí eu fui, chamei o radar Galeão, ele me levou, para cima de Paiva do Sul, e eu disse, comecei a descer, desci até, 1500 metros, era o, 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 o máximo que eu podia descer, o resto já começava, a pegar, as montanhas, e pude morrer, agora eu digo, se eu encontrar um buraco, qualquer, eu, eu passo em cima dessa coluna, mas só, assim, uma, uma, com vontade de fazer, e aí, apareceu um buraco, eu desci, quando eu passei em cima da coluna, do Mourão Filho, o senhor, eu saiba, o que, o que é que aconteceu, foi um barata boa, todo mundo correndo, para todo lado, caminhão, caindo na água, entendeu, eu sei, aí, mas eu só fiz passar, e tinha que subir, porque, ali, ali, ali atrás, é a Serra do Mar, aí eu subi, fui lá para cima, 17 mil pés, quase 7 mil metros, aí, chamei outra vez, o Galeão, me leva outra vez, para cima, eu vou descer, esse colega, foi comigo, ele só trocou, a seguinte palavra comigo, ele disse assim, comandante, da primeira, nós não morremos, mas na segunda, a gente vai morrer, aquilo era um absurdo, que eu estava fazendo, absurdo, mas eu estava consciente, sabendo, que eu não ia morrer, por causa daquilo, ele, olha, a gente só morre, uma vez, na vida, então, foi uma pena, porque eu adorava, esse rapaz, e ele morreu, logo depois, que, que acabou a revolução, chamado, esse golpe ele dá, ele chama de revolução, e aí, ele, nunca mais falei com ele, foi por isso mesmo, mas bem, então, eu tive sempre, o doutora Rosa, na frente, na frente, e contrariando, depois eu, ser preso, quando eu fui preso, a primeira vez, eu fui preso pelo Marechal, era o Marechal, a Jaumar Vieira Mascarenhas, até uma pessoa, que eu tinha me indisposto com ele, lá em Washington, por um erro dele, ele, eu tinha requisitado, passagens para minha sogra, e para a minha, para a Julinha, e para meus filhos, Pedrinho, e uma filha, aí ele, 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 ele chamou para mim, e falou, eu fui, na rua, botou, eu não gostava, eu não gostava, de siri, caranguejo, e o Julinha gostava, e também, ele, ele era o Adido, ele falou, eu não vou, eu não vou requisitar, a passagem da sua sogra, porque você não tem direito, eu digo, então, se eu não aprofunda isso, porque ela veio, quando ela veio, eu vim lá do Rio de Janeiro, e queria, me deram a passagem, então, eu quero pagar a passagem, aí, eu digo, porque, qual é o motivo, porque ela é desquitada, pô, aí, se eu tivesse aqui solto, eu largava os palavrões, eu disse, seu velho, ele era brigadeiro, o velho, esse e aquilo, não lhe dou porrada, porque o senhor, o velho, o seu déficit, é uma covardia, os americanos, não vão me prender, porque eu estou aqui, não se briga lá na rua, briga vai preso, lá no Milwaukee, mas eu vou, segunda-feira, lá no seu comando, para lhe dizer isso, aí, ele verificou, estava lá, o comandante, comandante, Maria Dalzirinha, o almirante, Amaral, o Amaral Peixoto, e a Alzirinha, era minha amiga, e o Amaral, eu conhecia também, eu respeitava muito, aí, eles foram, lá em casa, para pedir, pô, não faça isso, o homem está apavorado, lá, com o senhor, e tal, aí, veio, e é ele, que vai ser o, o chefe do inquérito, com uma, uma diferença, quando eu recebi aqui, está aqui, o Pedrinho fez, o, o, quem foi o nomeado, chefe do inquérito, foi o, o ministro, 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 Guedes Muniz, brigadeiro Guedes Muniz, que foi feito, fazer o inquérito, aí, quando eu cheguei, eu fui preso, por telefone, né, porque eu também, exigi, que não queria ser preso, aí, discussão, valentias, aí, que não interessa, mas, o, aí, eu cheguei, e ele, quando eu disse, eu sou preso, agora, fui preso, por telefone, cheguei, eu quero ver minha ordem de prisão, aí, ele me deu, mas, isso está errado, essa ordem aqui, está errado, mas, por que, por que, era o brigadeiro, o brigadeiro baiano, por que, por que, por que esse camarada aqui, é um safado muito grande, e eu não vou me sujeitar, a ser, a ser, inquirido, por um camarada desse, vai me enganar, que não sabe, que ele é safado, que ele é o, o, é o maior, o maior, o fazedor de inquérito, é ele, o escapa, o guidão, vocês três, os, os fazendores de inquérito, aí, para pegar ladrão, porra, e não pegaram esse aí, e vem agora, com essa conversa, para cima de mim, não admito isso, não, que uma pessoa, que não tem moral, mas, eu ainda estava pensando, gente, que, que eu podia fazer isso, podia, porque, ainda pôde, ainda pôde, a última vez que eu fui preso, fui preso por sargento, e fui encapuzado, e colocado numa cafua, quando eles me caçaram, eu entrei, eu fui convidado para voar na Paraense, era uma empresa de aviação, tinha lá no, 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 no Pará, e, e tinha um colega, que foi colega meu, de, de gabinete, o brigadeiro, Átila, Gomes Ribeiro, filho do ex-ministro, Gomes Ribeiro, aí, o, o Atcham me convidou, eu requeri minha carteira, troca da carteira de, carteira de piloto civil, por causa dele, que todo mundo faz, todo mundo faz isso, ou seja, quando sai da PAB, vai voar na, na companhia estrangeira, na companhia de, comercial, comercial, porque, e a comercial segura, porque, são pilotos que estão, que estão, sabem voar muito bem, fazem mais do que os outros, porque são pilotos, além de, são pilotos de casa, são pilotos de transporte, são pilotos, são pilotos daqueles, aí, eu fui, e não me deram a, a carteira, aí, eu, reclamei, eu fui lá, para reclamar, não tem acerto, e reclamei, reclamando mesmo, com, com energia, com vocês, aí, eles fizeram uma portaria, que proibia, que a gente voasse, não só eu, como todos os pilotos, todos os sargentos, que voavam, que voavam, que eram, aéreos, porque tem o, rádio telegrafista, tem o mecânico, isso foi em que ano? isso foi em 64, ou 65, a portaria, eu acho que a portaria é de 64, né, Pedro? Do, bom, aí, tiramos de 64, 65, do Wanderley, mas o senhor ficou preso em momentos diferentes, foi preso, foi solto, foi preso, foi solto? Não, foi preso, deixa eu lhe contar, então, quando eu, eu, eu saí, eu saí, o, eu tive uma discussão com o ministro, forte, o ministro, era o ministro Mello, que, era o, Francisco Assis Corrêa de Mello, excelente piloto, mas muito, piloto, ele é muito individualista, e era piloto da velha guarda, sempre fez correr, fez tudo que, fazia naquele tempo, e era conhecido como Mello Maluco, não era maluco, nunca rasgou a nota de 500 mil reais, ele era, era um sujeito tranquilo, mas ele tinha esse título de Mello Maluco, e, então, ele, era o ministro, foi quem assinou meu ato institucional, me tirando da, da ativa da fábrica, aí eu fui, e mandou uma pessoa, que era um colega, mas que nunca tinha comandado, nunca tinha nem ido a Santa Cruz, para ver que lá tem um hangar, de 270 metros de comprimento, 63 metros de altura, 63 metros de altura, e 52 de largura, não é um hangarzinho, é um hangar que ainda hoje é obra de arte, da engenharia alemã, e que é visitada, vem engenheiro para visitar, é metade feita com uma, com aquelas, chamar na engenharia, é feita no pântano, aquele cedato de cimento, e feita no, a metade no, 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 no granito, uma coisa fantástica, esse, 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 era o do Zé Pirim, onde o Zé Pirim, era guardado, então, ele me aconteceu, você já veio aqui, a Santa Cruz alguma vez, é coronel, o cara é mais antigo do que eu, confesso, foi que eu, não me lembro de ser vindo aqui, eu nunca te vi aqui, eu sou de Santa Cruz, fui tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel de Santa Cruz, eu saia, ia para lá, daqui a pouco, estava em Santa Cruz, estava em Santa Cruz, aí ele disse, Santa Cruz fica onde? Santa Cruz, é onde era o Matadouro, é o, é o curato de Santa Cruz, é uma cidade hoje enorme, é naquele caminho da Barra, depois que passa a Barra, é, depois da Barra, e agora até, esse pais, botou um ônibus para lá, que vai até lá, mas bem, que fez muito bem, foi muito bem, por isso que ele saiu com essa votação, então, quando eu cheguei lá, eu disse, fala para o ministro, para mandar para cá, o coronel Bonier, ou o coronel Becker, um, porque já esteve aqui comigo, era comandante da embarcada, esteve comigo, eu comandei, quando eu saia para uma viagem, porreio, ele me substituía, ele, bom, o, 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 eu não falo com o Mello, o Mello era feito muito, arrasador, ele era feito, não media as palavras, aí ele, ele, imagina, você quer que eu fale, eu falo, aí eu falei, eu era coronel, eu falei para o Mello, ele era comandante da zona, ele ficou sendo comandante da revolução, aí quando eu falei com ele, ele, eu digo, o brigadeiro, eu queria fazer uma ponderação, aí ele me tratou mal, a merda, aí, ah, eu me comando essa merda, agora, não sei o que, eu falei, vai passar isso comigo, chame a mim, se o senhor chame, se o senhor chame a mim, que eu sou merda, aí eu digo, que merda é o senhor, mas minha base, essa base não é uma merda, essa é uma base, é a melhor base do Brasil, o senhor não tem direito de fazer isso, aí começou a discussão, aí eu digo, olha, eu vou passar o comando amanhã, às nove horas, a base já cercada, cercada por um grupo tático, dois erros, tinha canhão, tinha tanque, tinha o batalhão lá do, do rei, da fila militar, batalhão de engenharia, de combate, lá você é a casa, aí eu digo, vou passar amanhã, às nove horas, o brigadeiro, entendeu, e o senhor, meu convidado, quando eu fui, fui receber o comando, do Coutinho Marques, que foi o coronel, que me passou o comando, o senhor fez umas palavras, muito boas para mim, disse que eu era um oficial padrão, entendeu, aí ele, estou para descarregar, os palavrões todos, eu aí, você, seu isso, isso, ficou, aí eu fiquei, esperando que avançasse na base, Julinha, essa mulher corajosa, estava aí, e dali, ela foi para lá, chegou lá, meia noite, você está aqui, Julinha, eu estou disposto, a não ser escorraçado, da base, ninguém, para me levar, aqui tem que o cara me agarrar, pelo aduanete, eu vou então me matar, e me levar, eu não vou sair de casa, essa base, eu fiz, essa base, eu ajudei a construir, essa base, eu fiz aviação de casa, no Brasil, a judeia, por dois dias, não, mas eu vou ficar contigo, então fica, é um perigo, para você ficar aqui, não aconteceu nada, e às nove horas, eu passei o comando, às nove horas, dentro do regulamento, e sabe qual foi, a minha ordem do dia, para o pedaço da casa, de papai seu, verdadeiro, patriota verdadeiro, e não te esqueça, que a força, deve ser pregada, somente deve ser pregada, a serviço do direito, o povo desarmado, merece o respeito, a todos amados, é esse povo, que deve inspirá-la, nos momentos graves, e decisivos, no momento de loucura, coletiva, deve ser prudente, não atentando, contra a vida, dos seus considerações, estou dizendo isso, para vocês, meus caros pilotos, que era pessoal, de jato, que ainda era um jato, que eu tinha ido buscar, o Peron, usou esse jato, contra o povo, lá e matou gente, lá perto da praça, da Rosada, lá naquela, naquele, ele matou, matou argentinos, lá, com o avião dele, entendeu, esse avião, então eu faço o apelo, para vocês, eu não quero pregar, que vocês devem, desobedecer, desobedecer, mas ponderem, façam isso, no último, no último, graças a Deus, não houve nada, ninguém precisou, não sei se eles iam fazer, ou deixar de fazer, mas essa foi minha ordem do dia, e minha ordem do dia, eles disseram que eu tinha, a base, quando eu comecei, eu disse assim, eu estou aqui com o Pires, chamava Esvon Saldanha Pires, esse colega meu, foi bíblica, eu e eles, estamos na história, nós estamos aqui, nesse momento, no palco, e vocês, é um anfiteatro, são os presentes que estão aí, então, tudo que vocês me deram aí, em lealdade, em trabalho, em hierarquia, em direito, vocês transmitam para ele, transmitam para ele, essa foi a minha passagem, aí, já que eu estava, incitando a base, a pegar, era uma série de coisas, aí, eu fui indo, 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 daqui a pouco, eu fui, então, para o preso, aí, voltei, me apresentei, o Belo, é o Brigadeiro, eu, Teixeira, e o Alvarez, Teixeira, era o comandante da zona, Francisco Teixeira, uma pessoa, distintíssima, e brasileiro, a peça, e, o cara, foi meu comandante, nunca me deu uma ordem, que não tivesse por escrito, as ordens dele, não tinha medo, de escrever as ordens, então, ele veio, e, se apresentou, o Belo disse, pode ir para casa, aguardar a ordem, pode ir para casa, aguardar, aí, eu disse, Brigadeiro, eu vou ser preso agora, porque eu, eu vou fazer uma ponderação, com esse cara, e ele está danado comigo, aí, Brigadeiro, essa noite, essa madrugada, nós trocamos aqui, umas palavras, poderiam ser evitados, por mim, pelo senhor, e, chegou a um ponto, que não tinha volta mais, então, o senhor bateu o telefone, também bati, e eu queria fazer uma ponderação, quer o que você quer, ele era assim, é que você quer, eu digo, eu não quero ser preso, com um show, aí, ele, aí, o Moreira Leva, está querendo, dizer que não vai ser preso, o doutor, disse, se não, eu pegava um avião, ia para a Argentina, ia para o Uruguai, com um jato, ia embora, eu tinha autonomia para ir, eu não tenho o que dizer, porque eu não devo nada, entendeu, não devo nada, agora, o sujeito de mandar para a minha casa, onde eu estou há 40 anos, era lá na Raul Popé, 240, ali, bem na esquina de Sapeireira, ali, se mandar, não vai me prender, brincadeira, não vai me prender, aí, o senhor, o senhor, põe um capacete, põe um equipamento, o senhor é espingado, põe uma patrulha, e vai lá, para a minha casa, eu digo, brincadeira, o senhor veio me visitar, o senhor veio me prender, se o senhor, se é que, vem me prender, mas eu vou ter, eu vou ter, eu dou um tiro no senhor, só que o senhor, pode ser mais rápido, me dar um tiro, um da sua patrulha, me matar, é matar, o senhor quer, é me matar, aí ele ficou irritado, eu não quero matar ninguém, eu não quero matar ninguém, eu digo, então, porra, eu não quero ser preso, como é que você vai ser preso? Ele, por telefone, aí, fui preso, por telefone, foi o único oficial, que passou, a tropa e fome, nas três forças armadas, que eu conheço, e que, e não foi preso, com essa coisa, de uma patrulha, e tal, e, fazer as violências, que ele fazia, pegar livros, rasgar livros, e tal, não vai ser, então, isso, eu acho isso, o senhor ficou preso, quanto tempo? Ah, eu fiquei, 50 dias, dessa vez, aí, aí, o Ajalmar, foi passar, eu fiz lá, olha, você vê, que coisa engraçada, lá, na base de Santa Cruz, eu fiz uma plantação, de arroz, uma plantação, de arroz, mas, mas, arroz, para, o pessoal, comer, para, madame, comer, para o brigadeiro, comer, o filho, plantação de arroz, em 72 hectares, arroz molhado, arroz molhado, e com, a, com, três safras, de quatro mil sacas, por, por, por safra, aí, disseram, que eu estava fazendo, reforma agrária, eu disse, que maluquice, isso foi, isso foi, terminei, eles terminaram o arroz, o arrozal lá, e, acabaram com o arroz lá, porque eu tinha feito lá, eu fiz isso, porque não tinha, eu, quando eu fui fazer, o ministro era o Botelho, o Botelho, e o Botelho disse, olha, eu já vi esse filme, não vai fazer nada disso, você vai cair, o arroz, ele é um troço chato, eu, mas é chato, mas os alemães plantaram arroz lá, quando eles estavam no arroz, eu soube disso, eu quero plantar arroz, eu nunca plantei arroz, mas quero plantar arroz, molhado, porque o arroz molhado, dentro d'água, ele dá o ano inteiro, ele faz, você faz três safras, não é? Bom, aí fiz, e, então, eu comecei a chamar, para ir a Santa Cruz, pessoas ilustres, chamei o Dom Helder Câmara, para falar, a Páscoa Militar, tem gente que vai lá para a igreja, se ajoelha, injura e tudo, engola a hóstia, não sabe nem porquê, que engoliu a água da hóstia, então eu digo, padre, eu quero que o senhor faça, uma explicação disso aí, o que é a hóstia, o que é a Santa Missa, os veículos tomam uma hóstia e tal, tal, aí ele foi, mas o padre Helder, era um homem muito inteligente, eu comprou de sargento, eu tinha 700 sargentos, o doutor, lá, eu tinha sargento, topado sargento, e, de dar com pau, então, eu tinha três unidades lá dentro, que usavam sargento, o GSB, que era da base, o grupo de serviços de base, tinha um grupo de caça, e tinha um grupo de aviação embarcada, tinha muitos sargentos, agora, lá tinha sargento comunista, tinha sargento, esse, o sargento, um desses sargentos comunistas, no comando anterior, quando eu era major, o, ele, 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 ele foi para fora, ele foi para fora, qual era o brigadeiro Mossi, o Mossi, ficou, olha, o brigadeiro, hoje encontrei os catarinos, lá, na coisa, e, aí ele disse, mas você, quem são os catarinos? Aí, soldados, dois, os fortes, que, da PR, não sei o que, aí ele disse, mas, não lembro o nome dele, não me lembro o nome desse rapaz, aí, não, não, então você está preso, aí foi até expulsar o rapaz de lá, o para-sá, eu, eu só tomei conhecimento do para-sá, quando eles se reuniam, voluntariamente, e pediam licença para ser lançado de para-quedas, no local do acidente, para salvar a gente, era isso que eles faziam, ele, ele, eu me lembro que eu os apresentei ao brigadeiro Teixeira, é o brigadeiro, esse grupo aqui, eles querem que seja criado o para-sá, ou uma coisa, para salvamento do pessoal, e o brigadeiro Teixeira, ouviu, e ajudou, mas, quando nós saímos, ainda não tinha o para-sá, 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 para-sá foi criado, por boletim, uma unidade de salvamento, então tinha no para-sá um jovem, era o, qual era o nome dele, meu filho? Sérgio, Sérgio, o capitão Sérgio, o capitão Sérgio, Sérgio Ribeiro, era o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio bacaco, Sérgio Ribeiro, então esse Sérgio era um homem muito disposto, e dizem, eu não afirmei, porque eu não vi, não tomei conhecimento, tomei conhecimento de ouvir, e eu vi do Sérgio, do Sérgio, mas ele foi chamado pelo coronel Bonnier, para dar-lhe ajudante, para provocar coisas, e até, sei lá, qual era o fim disso, mas uma violência, e ele não topou, ele não, foi aí, foi uma luta, nem o brigadeiro Eduardo, que tinha aquela força que ele teve, que essa, esse, o caísio, recebeu uma carta do Eduardo, pedindo ao Eduardo que promovesse o, porque entre ele e o, o oponente dele, era uma diferença grande, um salvava as coisas, o outro não queria, e queria era, massacrar os outros, e o Geiser não tomou conhecimento disso, então ele só foi ser brigadeiro, entendeu, foi brigadeiro, depois de, depois de muito tempo, da constituição, depois de coisas que ele foi ser brigadeiro, mas já, mal, já estava, doente, olha, o militar é um sujeito diferente, entendeu, camarada que, ele é do regulamento, fica lá, preso, fica muito preso ao regulamento, eu também fui militar, fui muito preso ao regulamento, mas, há um espírito de corpo, também muito grande, e há os militares, golpistas, esses militares, que desde a história do Brasil, que vem, que quando você, quando entra um militar na história, procura o Diodoro, procura o Floriano, procura essa turma toda, eles entraram num golpe, num negócio assim, são homens brasileiros, que fizeram a república, graças a Deus, fizeram a república, mas, isso é um espírito de, terrível, mas, eram poucos, eram poucos, esse golpe, vinha, esse golpe, que do de 64, veio andando, 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 quando, olha, eu, eu, passei por um perigo, uma vez, no Jânio Quadros, quando o Jânio, pediu a, 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 renúncia, a, a renúncia dele, entendeu, aí, três ministros, eu acho que foi o, o, estou com a memória ruim, mas, foi o, foi um, dois exércitos, o brigadeiro, o brigadeiro, ficaram uma semana, dando, dando gol, mandando no Brasil, e ninguém, se reagiu, então, aí, eles prenderam, prenderam, o pessoal, prende os de sempre, que era o pessoal, que era partido comunista, que, era acusado de partido comunista, prenderam, aí, começaram a prender, gente, que não, não estava no partido, entendeu, não era no partido, eu, nunca fui comunista, eu fui, o sujeito livre, de pensamento, o pensamento, meu pai, essa carta, foi meu guia, e nunca, mas, nunca tive medo, de comunista, de trabalhar com os comunistas, no tempo do Petróleo É Nosso, na defesa de Alcântara, na defesa da Ilé Amazônica, tudo isso, eu trabalhei, e os comunistas, se destacaram nisso, porque eles eram unidos, tinham, estavam preparados, para fazer essas coisas mesmo, e, e, eram brasileiros, como eu, e eram todas as questões nacionais, então, eu, sempre fui, nesse ponto, ele, nunca fui acusado, deles, se é um cara comunista, se é comunista, para mim, não interessa, se eu sou comunista, ou deles, ser comunista, não sou comunista, nem fui comunista, agora, não deixei de respeitar, os comunistas, de tratar com eles, quando, quando o caso, era de coisa, mas, eu quero lhe dizer o seguinte, foi a primeira vez, que se prendeu, o sujeito, que não era, aquele, prende o de ser, ladrão de galinha, o cara prende o de galinha da época, às vezes, quem foi, você foi que, roubou, foi você, foi bem, então, os comunistas, eram o velho Teixeira, ele nunca me falou, em comunismo, comigo, nunca me falou, o, 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 o Alvarez, o, 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 o Nico, só de caras que, Fortunato, sempre, Fortunato, que eles sempre prendiam esses, aí, mandaram me prender, prender, eu, estava fazendo um trabalho, eu estava na escola de Estado Maior, fazendo um trabalho, e fiquei até tarde, e tinha um almirante, almirante Prado de Carvalho, que era um golpista danado, morava no meu prédio, e ele, da janela dele, quando ele olhava para o, para o quarto pelo Luiz, onde eu estava escrevendo, o, o trabalho, olha, o cara acorda, e, pô, você, tá maluco, me olhando de vez em quando, era o meu vizinho dele, eu morava no, no quinto, ele morava no nono, então, fica para lá, aí, quando chegou de manhã, que, a casa acordou, eu ia para a escola de, lá, da, 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 da Estado Maior, o, uma senhora do sexto andar, disse, Dona Julinha, não deixe seu marido sair, que a casa está cercada, meu filho ontem recebeu uma coronhada na cabeça, e eu acho que o filho do coronel Pamplona, que ele foi do meu comandante, também foi, levou um soco, aí, a polícia, ele está cercando a casa, aí, tiraram a luz, da, da coisa, quem entra lá, é interrogado, aí, eu fiquei abarbado, poxa vida, mas que coisa, os caras, me vesti, botei uma tipóia, botei uma 45 na mão, e desci, para, ir para a escola de Estado Maior, Julinha até desceu comigo, e desceu, quando cheguei lá, não tinha ninguém, já tinha passado, das seis horas, peguei, o, o, o meu, ônibus, que era o ônibus, que passava ali, pelo, em frente ao Itaú, que hoje é o Bradesco, aí, fui para lá, quando cheguei lá, aí, eu fui furioso, com esse acordo, ele tem a polícia, então, foi me matar, porque não iam me levar, foi me matar, aí, eu disse, quando cheguei lá, o brigadeiro, estava lá, o brigadeiro, bom dia, tudo bem, oi, como vai, olha, você está preso, eu digo, no nome de quem, que eu estou preso, no nome do brigadeiro, que é esse, que era um integralista, e ele era, esse integralista, ele era, meu comandante, o Nelo Moro, dizia que ele, era comandado, por um, um, um taifeiro, na organização integralista, o taifeiro, o barbeiro, era mais, mais do que ele, entendeu, aí, eu digo, mas esse camarada, não tem moral, para me prender, eu, 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 desrespeitei o senhor, eu deixei de fazer, meus deveres, aqui, da Escola Estar Maior, não, então, vamos fazer o seguinte, vamos inverter as coisas, preso está o senhor, preso está o senhor, não vou mexer no seu revolver, mas nós vamos fechar a porta, aí, e quem entrar aqui, que seja, desses golpistas, ele vai se dar mal aqui, e, da, da, ia mal, eu estava com uma, com, zangado com ele, aí, ele disse, mas, olha aí, o que o Rui está fazendo, não, eu não estou fazendo, quem quiser sair, pode sair, teve gente que saiu, não ficou mais na prontidão, do brigadeiro, o brigadeiro, era uma dama, de coisa, mas um homem, de uma moral, muito grande, e eu pedi para ele, para conversar com ele, depois de uns dois dias, eu falei, eu vou conversar, eu gosto do senhor, eu aprecio o senhor, com um pilotaço, de correr aéreo, aí, era, Ari Presser Belo, o nome dele, aí, ele veio falar comigo, eu conheci a contar, as histórias, ele era o comandante, da base Santa Cruz, quando eu fui para lá, que o Seco me mandou, lá do, do, do 11 de novembro, para lá, hoje, 11 de novembro, o 11 de novembro, para pensar, aí, eu fui, e ele, pô, então, ficamos amigos, e, o pessoal, do grupo de caça veterano, era eu, Meira, o pessoal Ramos, o Eudo, o Eudo, e o Corrêa Neto, pois também, prisioneiro de guerra, lá na, na guerra, os cinco, então, nós dava um plantão, da hora, ficava duas horas acordado, aí, dormia para o outro, porque eu não queria ser preso, pegaram, a Cuiabra está dormindo, ele fazia uma, uma, safadeza comigo, uma violência, o objeto, eu fui, uma pessoa que, disse não, todas as vezes, disse não, aí, veio a segunda, segunda inquérito, segunda inquérito, eu fui, eu fui interrogado, pelo Vinhais, era um brigadeiro, também, muito, golpista, e o Bonnier, e o Bonnier ainda não era, não era, não era, não era, não era, não era brigadeiro, então, o Bonnier ficou com ele, e, dava as perguntas para ele, e tal, o brigadeiro Bonnier, eu, fui colega de turma, ele praticou, dizem que ele praticou, a tortura, praticou, isso, praticou, não sei, não posso dizer, porque ele tem um filho, um filho que foi, saiu agora da PAB, fez o, o, saiu o 4 de estrelas, o brigadeiro excelente, e me tratava assim, comigo, então, eu não quero, chegar aqui e dizer, o brigadeiro Bonnier, foi isso, foi aquilo, ele foi isso, foi aquilo mesmo, porque, todo mundo diz, todo mundo diz, que foi isso, foi aquilo, está nos depoimentos, de todas as pessoas, que passaram por ele, entendeu? quem era o comandante do Parassá, naquele período? O comandante do Parassá, foi o, eu acho que era o, o, não, não, o brigadeiro Itamar. Itamar, Itamar Rocha, o brigadeiro Itamar Rocha, era o sujeito de paz, o cara que, era o homem de, de salvar a gente, mas quem fazia, era o, o Guaranis, era esse menino, o Sérgio Macaco, era um doutor, do grande tal, era um grupo, um grupo de homens, de uma disposição, da gente tirar o chapéu para eles, e dizer, esses sim são heróis, porque, eles eram heróis, porque, queriam ser heróis, saltavam, na plena selva, abriam, picadas, e salvavam gente, como esse rapaz, não quis, e o Burnier, quis, que ele fosse, também estou lhe falando, porque eu respeito, esse filho do Burnier, que é um sujeito, muito decente, o Burnier, dizem que o Burnier, tudo assim, chamou, o Sérgio, e disse, vamos fazer isso, vamos, baixar o pau, nesses garotos aí, que estão fazendo, os caras pitados, até, aos, aos, aos extremos, disse o Sérgio, eu conheci o Burnier, de colega de turno, morava na mesma cama, nenhum do lado do outro, inclusive jogava corpos no mar, dizem tudo isso, não vi jogar, e, e olha, eu, eu sou curioso, e sou chato, procurei saber, e esse jeitinho, nunca, também ninguém quer se acusar, de ter pilotado um avião para isso, mas disse que ouvi isso, e não foi só uma pessoa, não foi só uma pessoa. Brincadeiro, e como é que está a questão da reintegração dos militares, como é que está a questão da reintegração dos militares, o senhor é até presidente de uma associação, que está lutando aí pela anistia. Nós temos esse, temos um problema aí, do, ou seja, é o meu, meu caso, meu caso, é um, a minha anistia, eu fui, quando veio a anistia do, 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 do Figueiredo, foi uma anistia que parava em coronel, nas, 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 nas promoções. Como eu era coronel, não fui promovido, então não tive anistia nenhuma. e o centro tinha que receber os dinheiros atrasados e tal, também não pagaram, ninguém pagou até hoje, ninguém pagou, ele não pagou. aí foi criada a comissão da anistia pelo Fernando Henrique, o sujeito das piores qualidades, como brasileiro, na minha opinião, esse é o pior qualidade, esse Fernando Henrique. o Fernando Henrique então criou uma comissão de anistia. E essa comissão de anistia, eu fui julgado por ela, e fui absorvido, absorvido, eu e um colega. Esse colega era quatro turmas atrás de mim. Ele só entrou para a escola quatro anos depois de mim. Então, ele entrou e ficou com o tempo, o tempo tal, o total eu fiquei com o tempo da metade. Então, recebi uma indenização de tanto, e ele recebi uma indenização do dobro da minha. E como o meu advogado era muito ruim, entendeu, ele, o Paulo Abrão, perguntou para ele, o coronel, ele tem o mandato de injunção, o mandato de injunção do Supremo? Aí ele disse, ah, eu acho que não tem, não, não sei. Eu sei que, era meu advogado e não sabia isso, quando eu fui um dos pioneiros disso, nós é que eu só pedi um juiz, então, essa lei é tão boa, essa lei de anistia, que está lá, no artigo 8º do Paulo 3º, é tão boa, que nós desconfiamos da lei. Então, pedimos que o Supremo, esse Supremo que está aí, para apresentar todo mundo, pedimos ao Supremo, essa lei está valendo? Essa lei está aí na Constituição? Está valendo. vocês têm o direito, mas tem que entrar pela vara. Aí era um desses ministros horríveis, e disse, mas você tem que entrar na primeira vara, que é para você ficar, as calendas gregas, esperando a anistia. Bom, eu não entrei, fiquei esperando por eles. Aí veio a comissão de anistia, que fez, quem fez foi o próprio, Fernando Henrique, e botou, era um doutor, um advogado, rapaz. E esse advogado, veio o advogado, não entrei, não requeri, não fiz nada lá com ele. Aí veio o, foi lá no fim do governo, ele perdeu, passou para outro, depois passou para outro, passou para esse outro cara. Aí o Paulo Abrão, então o, o meu requerimento, o requerimento dos cabos, os cabos, quando descobriram que os cabos, tinham uma reunião, tinham um clube, aí foram em cima dos cabos, de uma maneira feroz, aí fizeram uma portaria, 1104, baseada no, 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 no ofício reservado, do Estado Maior, porque o Estado Maior, avisou para a aeronauta, vocês estão, botando essa gente para fora, e, nessa portaria, então é preciso, não, botando esse porto para fora, expulsando, eles vão ganhar, mais tarde na justiça, então é preciso, vocês fazerem uma portaria, esse 04 foi isso, aí eles fizeram a portaria, a portaria, 1104, e a portaria 1104, começou lá, e foi, a validade dela, era até 66, passou por 66, e eles continuaram, botar o sujeito para fora, expulsando, com a portaria 1104, eles fizeram a amnistia, eles resolveram pedir, tem gente que não merece, os carros, esse benefício que quer, mas a maioria merece, só o fato, de você, a portaria 1104, ela diz claramente, nos seus termos, quem for para fora, com a portaria 104, é um desonesto, é um mau patriota, é um mau companheiro, é isso, passou a descompostura, no sujeito, pelo menos, você entrou, perdas e danos, podia, mas eu até, eu buscava, o rapaziada, eu só buscava, eu pedia perdas e danos, vocês vão ganhar, porque essa portaria, está chamando isso, de vocês, bom, mas eu não estava, nem aí, para os carros, eu estava lutando, pela coisa, a elitista, a coisa era, associação de militares, democrática, de militares nacionalistas, aí, o, 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 dois carros, chegaram para mim, que eu nunca tinha visto, e disseram, o Brigadeiro, se eu podia dar uma ajuda em nós, o que que é? Nós queremos um, a portaria, a portaria, eles tinham, mas na portaria, no dia que der, da aeronáutica, para o advogado pedir, vinha a portaria, para começar, a, a, a ação, contra o, 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 um dos ministros, do superior tribunal militar, do supremo, superior tribunal militar, era um amigo meu, mais barato, de coisa, mas, estava comandando, era, foi um, um dos oficiais mais brilhantes, que tem, na FAB, hoje, na minha opinião, esse rapaz, é um garoto novo, aí ele, ele chegou, e foi pedir, para a aeronáutica, para o colega da aeronáutica, para dar isso, e o colega da aeronáutica disse, e não dava, aí ele me disse, olha, chefe, você sabe como é o fulano, ele, ele terminou não querendo dar, eu digo, então, vou dizer, se vai acontecer, eu vou para uma televisão dessa, eu tenho acesso, vou para uma televisão dessa, e vou dizer que eu te pedi, porque eu disse assim, não estou pedindo para o, para o ministro, nem para o brigadeiro, nem isso, nem aquilo, estou pedindo para o juiz, ele era presidente do, do Supremo, do Superior Tribunal Militar, era a, a função dele, e aí, ele foi, vou dizer, ele foi pedir para o ministro da aeronáutica, ministro da aeronáutica, que não dava, aí como é que você vai, para aí, chefe, eu estou calmo, calmo, aí foi que deram, então, esses homens foram anistiados, tem 495, que foram anistiados, todos, e eles aí, caçaram esses homens, outra vez, derrubaram essa anistia, e a aeronáutica, está demorando a fazer, porque aquilo, faz de conta que, está esperando para morrer, o sujeito, são os pobres homens, e tem gente que a gente dá cesta básica para ele, de, porque não tem nada, ele não, não fez nada lá vida, e, é cabo, foi ex-cabo, isso é uma injustiça muito grande, e que, eu espero que a aeronáutica, resolva esse problema, e que a justiça, resolva esse problema, com essa furor, que nós estamos tendo aí, do baldecimento salão, que eles tenham furor, para também, para anistiar esses cabos, outra vez, tiraram a anistia deles, anistia. Brigadeiro, o senhor teria alguma mensagem, depois a gente pode até abrir as perguntas, para se alguém mais quiser fazer, mas, o senhor, qual é a sua mensagem, para a Comissão da Verdade? Para a Comissão da Verdade, que a Comissão da Verdade, foi a melhor coisa, que aconteceu, agora, que a presidente Dilma, não pode fazer mais, do que ela está fazendo, os limites, os direitos, que a Comissão da Verdade tem, o direito que você tem, é de vir aqui em minha casa, e pedir, e eu dizer para você, pá, 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 o que aconteceu comigo. Agora, eu queria entregar para você, uma coisa, que eu nunca entreguei para ninguém, nunca dei para ninguém, mas eu quero dar, para a Comissão da Verdade. Eu fui preso, encapuzado, por sargentos, do exército, preso pelo exército, foi pela aeronáutica, fui parar, lá em campo, no Rec.Met, eles, os que me prenderam, não, nós somos do Doicódio, estamos na PE, mas aí o camarada disse, eu digo, o que é, mas o comandante está chamando para o senhor, é convite, convite eu não aceito, eu não quero, não conheço esses caras, não, é o, é o coronel Sampaio. Aí eu descobri, três dias depois, depois que eu fui preso, que o coronel Sampaio era do, do, lá do Rec.Mec, foi a tenente, obrigado, foi a tenente do exército, esse homem, e me botou um colega meu, foi, foi meu colega de, 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 eu levá-lo para, para o curso na Alemanha, que, não pedi para fazer o curso, nem pedi para ir para o Conselho de Segurança, fui para o Conselho de Segurança, me deram o ESFICE, Serviço de Informação, Contra Informação, que era o início do SNI, aí eu fui ser, esse negócio, sabe que eu, vai vir cá, vocês estão perdendo um cara, que tem comando, que comanda tropa, que pode depender, as instituições, de outra maneira, vem me botar aqui, para fazer coisa, terminei saindo, seis meses, eu terminei saindo, pois esse rapaz, ele, ele, foi comigo, foi comigo fazer esse curso, eu comandante dele, atualmente eu não sigo, oficiais do exército da marinha, e eu, eu era comandante, fizemos o curso, e aí fui preso, dessa maneira, fui preso num buraco, entendeu, botar no chão, botar na parede, banheiro e tal, fiquei lá, quando eu saí, esse menino foi preso também, ele foi preso, para dizer onde eu estava, eu estava, desde que eu saí, desde 67, eu fui, eu tinha uma sala, tinha uma firma, que eu, eu estendi a firma, fiquei com sete salas, ou oito salas, e, duas salas, era a minha e do meu sócio, fizemos incentivos fiscais, para Sudene, para Sudef, para Sudão, para Embratur, e o reflorestamento, fizemos esse trabalho, passamos 15 anos, ou 17 anos, com uma firma, constituída, com a carta do Banco Central, que foi preciso, esse, o presidente, um desses oficiais, que foi, presidente, que foi o mais torturador, pelo menos, se disse, foi o mais torturador, Médici, o Médici era a SNI, aí eu fui lá, nesse SNI, ali na, no Ministério da Fazenda, vem cá, vocês querem me matar de fome, eu compro uma carta para ele, por 30 mil reais, e vocês não registram, aí, quando, o camarada, tinha um colega lá, do exército, que me conhecia, e muito, meu amigo, eu nem sabia, que ele estava lá, era o ajudante de dinheiro, o chefe do gabinete dele, aí ele disse, olha, o general Médici, mandou dizer, que você bate, já está, já está, registrado, aí, uma semana depois, estava registrado, então, eu aí, trabalhando, seis anos depois, foi 70, esses camaradas, mandaram me prender, dessa maneira, com cinco sargentos, ou seis sargentos, sei lá, quantos sargentos eram, foram prender meu filho, meu filho, apavorado, ele tinha 20 anos, chegou lá, quando eu fui preso, eu digo, por dois, lá em cima, na minha sala, tem dois homens aqui, que querem se entrevistar com o senhor, eu comecei antes, pensei que fosse um dono de um projeto de lá, pode entrar, não, eu sou sargento, eu disse, poxa, o que você está fazendo, esses caras me levaram aqui, me sequestraram, para fora, aí, fiquei, valeu, as galões, para fora, vai dizer para sua mãe, para procurar o Ciseno, Ciseno Sarmento, era o comandante do exército, porque eu estou sendo sequestrado, por esses caras, não sei de nada, o que que eles são, e nem quem está me prendendo, passei três dias, nessa masmorra lá, para ir lá, fazer o, o, a Cisicidade, com o soldado, ali, me olhando, era chato, tudo escuro, então, eu fiz uma carta, para um colega meu, não sei se você conhece, ou se a senhora conhece, é o, o Otávio Costa, general Otávio Costa, ele foi, relações públicas, do Médici, e foi do gabinete do, do Pires, do Walter Pires, muito meu amigo, foi colega da escola militar, então, eu escrevo uma carta para ele, não estou escrevendo para você essa carta, é o Rui, do segundo ano fundamental, da escola militar, nós passamos dois anos juntos, papapá, papapá, vamos para a guerra juntos e tal, então, eu quero que essa carta, chegue as mãos do, 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 Bédici, que ele é soldado, ele é presidente, mas é soldado, e o soldado, deve ter a dignidade, como ele já teve, de me dar, o, o meu, meu, bloqueio lá, eu chamei ele de digno, que ele, de digno, eu acho que aquele ano, não tinha muita, muita coisa, mas bem, mas eu aí, botei isso lá, e, e a carta, foi, e não vi resposta, passou muito tempo, o colega, aí fez uma, ele é escritor também, esse rapaz, fez uma, uma, uma declaração, uma entrevista, e disse que ele respondia todas as cartas, aí eu cortei a entrevista, meti um alfinete, botei meu cartão, e agora, só isso, mandei pra ele, aí ele me mandou, isso aqui, essa carta, eu vou dar pra vocês, porque, é uma história, tá aqui, tá, eu estou, fazendo, para a carta, isso aqui é o bilhete dele, pra mim, pra mim, isso aqui é a carta, que eu escrevi pra ele, isso aqui eu sou, ah, isso aqui é o, uma pergunta que depois, esse Sampaio me trouxe, para eu responder, o que você acha do primeiro governo, o primeiro governo, me tocou, se eu for falar, eu vou dizer o que eu falo, eu não vou falar, porque eu sou doido, aí, segundo o governo, segundo o governo, não me prenderam do corte, não me prenderam, não fez nada, então, ótimo, o governo, trabalhei bem aqui, porque minha piba trabalhou, e tal, o terceiro, ah, esse é ruim, esse aí me prendeu, fez isso, fez aquilo, e, então, eu dou pra vocês isso, essa carta dele, o bilhete que ele me, me fazia, o bilhete é lindo, ele diz assim, tenho nas mãos, e na alva, o seu recorte, e o seu bilhete, e o seu recorte, e o seu, o seu cartão, e o seu recorte, não direi, que foi uma injustiça, porque naturalmente, não foi, que foi um verdadeiro, azar, depois, o Otávio, quando eu escrevi esse livro aqui, o Setapua, o Setapua, eu escrevi, mandei lá pra biblioteca, mandei de pai, de molecais, pra fazer, aí eles mandaram um ofício, eu sumi desse ofício, não sei onde está, mas me dizeram que eu não tinha direito, inclusive que era cassado, não tinha direito, esse é um livro de história, essa aqui, o Setapua, então, eu mandei o livro, e, e eles fizeram isso, aí eu digo, vou ser preso outra vez, eu fui preso várias vezes, eu fui preso, e fui ao, 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 ao Supremo Tribunal, com o habeas corpus, eles mandaram me soltar, passei 200 dias preso, ou 100 dias preso, e mais 50 dias preso, mais 3 dias preso, mais 6 dias preso, aí, quando você, fui e respondi a dois inquéritos, um no Supremo, e outro na Auditoria, todos, por unanimidade, todos, por unanimidade, quero ser correto, por unanimidade, eles me absorveram, então, esse livro, que, o, foi, graças ao, porque, quando eu, o, o Setapua, eu fui ao, é um livro que tem a carta de meu pai, eu amo com a carta de meu pai, esse livro, é um livro interessante, mas, bem, então, o, o, esse colega meu, ele foi, se mexeu, para, para a, 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 a Biblioteca do Exército, publicar o livro, foi preciso demitir a metade da diretoria, que, ele não aceitava a minha, cara, que nem me conhecia, esse filho da mãe, e, vai fazer um negócio desse, bom, isso aqui, dá para vocês lerem essa carta, que eu escrevi, eu naturalmente, não fui fundo da carta, mas, eu disse, tudo que eu tinha a dizer, para eles, eu disse, e, aqui tem, deixa eu ver o que mais, aqui tem o, o, o telegrama que me prendeu, para eu passar o comando, tem a ordem do dia, que eu disse, que não aceitava, porque o cara não tinha, não tinha moral para me prender, ô Pedrinho, eu vou dar, eu vou ficar com isso aqui, isso aqui, vocês podem ficar também, ainda tem aí, no Supremo, eles fizeram uma denúncia contra mim, aí eu disse, quando eu fui ser julgado, por essa denúncia, aí ia ser preso, então, quando eu fui, o, o, quando eu fui, lá, para, desse, a Biascó, o, 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 eu fui, para a auditoria, aí eu notei, que a, que a, que a denúncia, entendeu, a denúncia, não tinha sido feita, por um advogado, não tinha um data venda, não tinha um negócio desse, eu digo, isso aqui foi feito, por alguém, que, que está, eu até dei o nome da pessoa, eu digo, isso é, filho do fulano, desculpa, eu não dá, porque ele é irmão do meu amigo, eu não quero mais, falar dele, desse cara, aí eu fui, ele, o, 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 o doutor, o doutor Teócrito, era o nome do, do juiz, disse, verdadeiro, agora o senhor tem, pode falar, não, eu estou aqui com o Evaristo, é o doutor Evaristo, ele fala por mim, não, mas na primeira sessão, quem fala é o réu, é o senhor que tem que falar, se o senhor quiser falar, e se eu der licença, eu estou lhe dando licença, aí, mas o doutor, se eu for falar, a coisa pior que eu for fazer na minha vida, é desacatar uma cor, e a cor dos meus colegas, era o Délio, que ainda não era ministro, era o Délio, o Vassal, que era do Cinsa, o Camargo, que tinha sido colega meu, da guerra, e mais um coronel, e ele, o Teórico, eu digo, não queria falar não, ele, não, mas o senhor tem que falar, brigadeiro, fale, ele queria que eu, ele era do meu lado, eu digo, bom, então, quem devia estar aqui, não era eu, era o comandante da zona, que é um, esse, vem fazendo, 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 e fazendo, cartas, e fazendo, a função de, de coisas que eu nunca fiz, é ele, aí ele, bom, então, para, agora não, agora só para o esparadrapo, que eu vou parar a minha boca, agora eu vou ouvir, aí o Délio, não, Délio, fica quieto aí, porque eu vou dizer para vocês, vocês são sacanas, muito grandes, aí, pá, balabisto numa, pô, é uma escolha vazão danada, aí ele, bom, brincadeira, agora o senhor para, para, aí eu, também, então, vou parar, se eu tivesse que começar, tudo de novo na fábrica, eu repetia tudo, ele pediu para, mandou a, a escrivã, era uma senhora, pode rasgar, o depoimento do, do, do coronel, e, bota só isso, se tivesse repetido, ele me salvou, aí, essa, essa denúncia, foi julgada, foi julgada, quando bateu lá no, ele disse, é, que era aqui, daqui no Rio, ele disse, era assim, volte com outra, se assim for, de sua conveniência, arquive-se, era, era um, um, um processo, estava arquivado, com dois ministros, lá no, no, que foi o, aquele menino, do, meu Deus, eram dois, dois ministros, que foram cassados, Vitor Nuno Leal, Vitor Nuno Leal, e o outro foi o, meu Deus, um cara, também muito conhecido, sei, do senhor, sim, já feito nós, o senhor, eu sou, eu sou, eu sou velho demais, mas, mas era assim, o seu tipo, era o cara parecido contigo, aí o, ele foi lá, o Bonnier, tirou, esse, coisa, que estava, o Supremo, rapaz, esse Supremo, então, naquele tempo, valia pouco, né, porque, se ele pegar, tira os dois ministros, aí eu fiquei sendo, mais antigo, mas, atrás de mim, tinha uma porção, de gente, mais antiga, que tinha sido, expulsa, eu só não fui expulso, porque o, o, o Castelo Branco, o Castelo Branco, disse, não deixa, o, o, o decreto de expulsão, eu não vou expulsar o Rui, porque ele me conheceu, antes de ir, na guerra e tudo, então, não foi, é um pedido também, pedido, não foi meu, que não pedi nada, para aquele cara, foi pedido do brigadeiro, não era o Moura, que foi colega dele, escola militar e tudo, então, é isso, moro,